Música Aí eu fui, eu fui, vou toda vez que ele me chame Não precisa nem que ele me ode, nem que ele me fale Basta ele estar lá o tempo e eu vou Fez um canto Música Isso eu tenho coragem de cruzar na frente num boi, bravo Cruzar com o da rata, põe no rolo Roubar, roubar a frente no chão, hein? Música Outro na Ana Batista, outro na Igreja Brasileira, outro não sei onde mais Fora os teflonamentos Deus pode até ter criado a mulher, mas não tirou para a dente Porque tem uma que só pode ter sido inventada pelo diabo E é justamente com isso que a gente faz Música Você gosta de mulher? Música Muito horrível Você não quer ser uma não? Música 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 Música